Fala Dunplayers! Beleza galera? Tudo jóia? Começando mais um vídeo aqui de Farm Simulator 22 Trazendo pra vocês um caminhão aí muito da hora cara É um caminhão simples né, mas muito detalhado, muito bonito Espero que vocês gostem aí e usem bastante aí, aproveite Então vamos lá mostrar pra vocês aqui como é que é o mod, beleza? Então bora pro vídeo! Bom, então vamos entrar aqui na loja, né? Vamos entrar aqui no caminhão, na parte do caminhão Tem essas combinações aqui que ele aceita, tá? Então vocês podem estar usando esses reboxes nesse caminhão Vamos comprar um aqui pra prestar São reboxes normais, tá? Não é mod Vou pegar esse aqui que é mais caro, né? Esse do caminhão, bastante detalhe ali Como é o rebox rico em detalhes, então vamos pegar ele Tem na cor branca, vamos pegar a cor escura aqui É só da roda, né? Mas vale Vou comprar Agora vou comprar o caminhão Caminhão Lizard da Next aí Eu não sei de que marca é esse caminhão, tá pessoal? Mas... Eu acredito que ele exista Só não pode colocar a marca, né? Que é do mod hub E a gente sabe que mods Que são disponibilizados no mod hub Não podem ser de marcas sem autorização, né? Então... Por isso que é da Lizard Então... Se eu acredito que a gente tiver Lizard São marcas que não possuem licença, né? Pra... Pra ter a marca do caminhão, então Mas eu acredito que ele exista sim Como outros mods, né? Existe A maioria dele não existe Bom, então vamos aqui escolher, né? A gente tem aqui as... As informações... De força do caminhão, né? De potência N1K manual Fica bastante combustível É razoável, né? Oitenta caminhos por hora com caminhão No farming, né? Bastante, cara Então... Dificilmente você vai Antes que seja um mapa muito extenso, assim Com... Avenidas e tal Eu acredito que você use bastante a... Usar de massa, né? Caso contrário Você não vai... Carregando aí um reboque aí Um monte de reboque Puxando outro aí Não vai chegar oitenta Se chegar É possível que você... Tombe ele Bom... Então... É... Aqui tem poucas opções De personalização, né? São poucas opções De personalização Então... É um motor Motor normal E um motor Mais forte É... Os caras colocaram aqui Trapaz, né? Na frente do... Impressão do motor Mas... Sei lá, cara Eu não acho que aumenta tanto, assim Não, pra ser algo inreal, né? Que não existe Sei lá... Ou os caras podiam ter colocado Um número, né? Que... Se fosse mais adequado Aqui Mas tudo bem Ou mais opções Aqui Mas aí Temos a opção aí De... Maior potência E a opção de rodas Tomando aqui No cima das rodas E... Mudando aqui E reparando, né? Acho que muda só os sulcos aqui Ele vai colocando Mais sulcos No pneu aqui Esse mesmo Não, não Ele altera também E mais sim Esse aqui tinha só 3 É que altera o desenho, né? Dos sulcos aí Esse aqui é um outro Não existe tudo só Deixa eu ver... É... Vamos começar por... Por esse 0, 4, 1 2 3 4 4 4 pneu, né? Nós temos 4 opções de pneu E muda aqui o... O desenho, né? Da... Onde importa mesmo Que é a... 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 Aderência do... Caminhão Vamos deixar esse aqui mesmo Que a gente pode mudar a cor... Da cabine, né? Ó... A cor até bonita com o caminhão, né? Vamos deixar a Dark Grade Tá... Acho que ela mais... Um dos melhores mesmo E a placa, como... Cês sabem... Que a gente pode tá... Mudando Bom... Vamos comprar aqui Fora isso Não... Eu não vou comprar mais de um Que é só pneu e motor Não tem opções de... Outras coisas, né? Então vamos testar ele agora Bom... Aqui... A gente tem o caminhão Revolta Que a gente compra pra testar Ó... Como cês podem ver, cara Ele é bem... Detalhado mesmo Até a... A numeração aqui, ó... O pneu e tal... Aparece aí pra vocês... Observarem, ó... É um caminhão bem detalhado mesmo... Impressionante, hein? Inclusive aqui, ó... Tem umas mangueirinhas aí, né? De... Hidráulicas e de energia, né? De freio... Essas coisas... Realmente, cara... É um... Tenho que dizer que... Os caras capricharam aqui, ó... Os detalhes... Eu... Sempre... Admirei, né? O Farm Simulator pelos detalhes... Inclusive os últimos, né? Os maquinários tem muitos detalhes... E os mods não fica pra trás, né? Tudo bem detalhado... Não é algo assim... Feito... Só pra... Pra aqui, ó... Sabe? Pra... Serviço... Se você reparar... Tem uns detalhes, cara... Isso não faz toda a diferença... Então, vamos aqui entrar no caminhão... Não tá entrando no caminhão com a UE... Que estranho, cara... Tem que ter dado algum pau aqui... Ela não tá entrando... Entra com... O botão do volante aqui, mas não entra com... O teclado... É... Reparei que... Por exemplo... Quando... Eu tô voando... A letra E era pra ele descer, né? Também não tá descendo... Então é alguma coisa errada... Com o teclado aqui... Com a configuração... Não olhar depois... Diz que não deve tá funcionando aqui também, ó... Pra entrar... Bom... Então... É... Ele tem aí na marcha manual... A LOW e A HIGH... Deixa eu ligar aqui no caminhão... Aí, ó... Vocês podem ver... Ele tem aí a... A LOW e A HIGH... Fora isso, né? Tem as marchas... Que vai de 1... A 5... Ele vai até a quinta... A quinta marcha aí... Na alta e na baixa... Então... É um... Caminhão... É que... Interessante... Bom... Tem os... O farol, né? O... As luzes traseiras... Vou ligar aqui pro escaleta... Pra dar uma olhadinha... Ó... Eu só achei falta... Que ele não... Ele não liga as... As três luzes do painel... Ele não liga... Só liga a do meio... Não importa... Que você aperta... E não liga... Achei falta, né? Porque... Se você tá ligando o farol alto... Você quer usar todas as luzes, né? A luz sem ligar... Mas... Vamos lá... Então tem essas luzes aí em cima do caminhão... Que apertando o... Highlight aí... Ele... Acende, tá? Que seria o Giroflex... Mas ele não tem Giroflex... Aí ele acende essa luzinha aí... Em cima do caminhão... Tá? Então aqui... Vamos... Engatar... Ele não tem opção de... Fazer nada, né? Ele não faz nada... Não mexe nada... É bem simples mesmo... Ó... A cabine dele, cara... É cheia de detalhe... É muito detalhado mesmo... Muito da hora... Bom... Então... Vamos aqui... Engatar... Nesse reboque aí de compra... Bom... Aqui... Né? Tem as opções do... Reboque mesmo... Que é tirar o cano... Que é um reboque... Diferente... É tipo um... Um... Auto reboque... Eu... Nunca usei esse reboque... Pra dizer a verdade... Eu não sei se é bom... Mas eu acredito que ele seja lento... Porque... Imagina... Toda a carga saindo por esse buraquinho aqui... Ele deve se descarregar lentamente... Então... Tira-se muita vontade lá... Mas se eu... Se eu não estou enganado... Esse... Reboque aqui... Ele aceita várias estruturas... Ao mesmo tempo... Se você reparar... Ele... Tem seções aqui dentro... E eu acho que ele aceita mais de uma coisa... Mais de um tipo de... De produto aí... Pra transporte... Então... Eu nunca usei esse... Vou até testar depois... Mas não vem ao caso... O caminhão aqui é bem da hora... Aí eu acho... Eu vou... Adotar ele aí... Sim... Vou colocar ele aí... Na minha fazenda... Só vou tirar uma dúvida agora... Mas provavelmente ele não funciona também... Aí... Tá descarregando... Mas não tem nada pra descarregar... Que é o seguinte... Ele tem um... Tipo um engatezinho ali... Mas eu acho que ele não vai engatar nada né... Mas mesmo assim... Vamos tirar a dúvida... Como tem um... Os conectores aqui né... Atrás... Vamos tirar a dúvida... Pra ver se ele... Vai engatar algum reboque... Que seja de... De puxar mesmo... Que ele hidratou... Sabe... Vou pegar aqui um... Bem simples... Que praticamente... Todo veículo aceita... Ou seja daquele pino... Ou seja do pino né... Ou seja desse de argola... Vamos ver se ele vai... Engatar... Não tirar a dúvida né... De repente... Se engatar... Já é um... Um benefício... Mas é... Apesar de que... Nas combinações... Não tinha reboques desse tipo né... Eu não acho que vai engatar não... Mas vamos ver... Olha só cara... Engata hein galera... Olha lá ó... Engata ainda liga as mangueiras... Pensando que... Aí ó... Ainda ligou as mangueirinha ó... Os cabos aí... De alimentação... Do reboque... E de hidráulica... Ele ligou tudo... Perfeito... Tirei a dúvida ó... Também não sabia disso... Bom saber... Então ele pode aí... De repente... Carregar uma coisa a mais... Que você queira... Sempre usar... Um trator... O som dele é da hora... Eu gostei do som do caminhão... Vou acelerar aqui ó... Faltou o... Mais... De quando... A gente pisa no freio... Ele faz de vez em quando... Mas é... Barulho do motor mesmo... Funcionando... E não no freio ó... Ele não faz... Tá vendo? Mas é isso... Bom... Espero que vocês tenham gostado... Do mod... Eu vou ficando por aqui... Então... Se você gostou... Deixa o like... Comente... Compartilhe... Se inscreve no canal... Beleza galera... Me ajuda muito aí... E é isso... Não esqueça de ativar o sininho... Para receber notificações... E eu vou ficando por aqui... Então... Falou... Valeu... É nóis... Tamo junto galera... Até a próxima...